Balanço de 2021 e projetos para 2022. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou fazer um balanço, assim, do que eu consegui ler em 2021, né? O que eu consegui cumprir, do que eu prometi no começo do ano. Vou até deixar aqui o vídeo em que eu fiz as promessas para 2021, né? Promessas literárias, o que eu pretendia ler, o que eu pretendia fazer e tal. E aí eu vou retomar isso agora e também tratar de coisas que eu pretendo fazer em 2021. Me lembro bem que em 2021 eu li, acho que, 44, 45 livros. Isso me deixou muito frustrada, né? Porque eu li muito pouco e aí disse isso, manifestei essa minha decepção. E aí teve muita gente que falou, nossa, mas 40 e poucos livros é muito, não é pouco, não sei o quê. Gente, mas é sempre em comparação a mim mesma, né? Então, assim, pouco em relação ao que eu estou acostumada a ler. Porque muita gente fala assim, nossa, eu li, sei lá, 10, 15, estou achando o máximo. Assim, eu não estou me comparando com ninguém. Comparação é comigo mesma. Quem me acompanha há algum tempo sabe que em anos anteriores eu havia lido mais, né? Eu também tinha trabalhado menos. É claro que tem toda uma justificativa para isso. E aí eu me propus a ler mais. Queria ler mais que isso. E aí também prometi ler 12 livros que eu mostrei aqui para vocês. Não peguei aqui para não ficar repetitivo, mas eu vou deixar a relação deles aqui embaixo. E depois que eu me comprometi com os 12, eu achei que eu fiz besteira, né? A pessoa, né? Na época eu pensei, dois empregos. Eu ainda fico prometendo essas coisas. Afora, as leituras conjuntas, essas coisas que eu me comprometo com vocês. Dos 12 livros, eu acho que li 8 ou 9. Eu não li tudo. Eu li mais da metade. Isso com certeza. Acho que fiz vídeo também para a maioria deles. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Não dei conta. E eu tinha também me comprometido a ler mais. Não li tanto quanto eu gostaria em 2021, mas foi mais do que eu li em 2020. Em 2021, eu li acho que entre 58 e 60 livros, né? Em 2020, eu tinha lido acho que 44, 45. É mais, mas eu gostaria de ter lido mais. Mas assim, gente, quem me acompanha sabe, eu tenho uma série de problemas de saúde. Fiquei bastante doente. Por seis meses em 2021, eu estava com três empregos. O que me consumiu bastante foi que eu comecei a ler menos, né? Eu no começo do ano até que estava no ritmo bom, mas depois não deu. E além de ter ficado muito doente, né? Quem sabe, eu tenho lúpus. Então, lúpus é uma doença que sempre pré-condiciona outras doenças. Então, eu estou sempre inflamada, sempre. Eu tive um problema sério digestivo, assim. Esofagite, gastrite, úlcera. Essas coisas todas que, para mim, a complicação, né? Não estou bem ainda, né? Fiz tratamento, mas não estou bem ainda. Agora, nesse exato momento, acho que minha úlcera está aberta. Então, assim, eu passei boa parte do ano com muitas complicações, sem conseguir dormir, sem conseguir digerir, não consigo digerir um monte de coisa e tal. Tudo isso abala, né? Sem falar que, vocês sabem, meus trabalhos são muito intelectuais. Assim, eu produzo curso, eu faço manual, eu dou aula, produzo texto, esse monte de coisa. Então, quando eu estou cansada, gente, ler não é uma opção de lazer, para mim, né? Eu leio por necessidade, mas não é necessariamente lazer. Se eu preciso relaxar, não vou procurar leitura. Eu procuro leitura para uma outra necessidade, que é de formação. Então, eu procuro... Aí, eu vejo filme, vejo sério, agora que a gente não está podendo sair tanto, né? Então, assim, tudo isso explica esse meu resultado. O que eu me comprometi também em 2021, né? Para 2021. Eu me comprometi em fazer pelo menos três O Que Esperar De, né? Porque é um quadro que vocês gostam bastante. E dentre esses, O Que Esperar De, eu falei que faria de Clarice Lispector. Eu disse que faria de Clarice Lispector, de Pirandello e do outro, que eu não lembro o nome, mas vou deixar aqui. Me comprometi em fazer três. Não cumpri os três, eu fiz dois. Não fiz do Pirandello ainda. Eu devo fazer em 2022 Pirandello. Não vou me comprometer a ler o rescaldo de 2021, daqueles 12 livros que eu disse que leria. Eu vou tentar, se der, tudo bem. Então, em 2021 foi isso, né? Não cumpri tudo o que eu gostaria de ter cumprido, em termos de mais leitura, os 12 livros e tudo mais. Mas foi o que eu consegui fazer. E eu nem vou ficar triste por isso, porque eu tive uma série de complicações. Agora, para 2022, o que vai ser? Vou escolher a mais 12 livros? Não, não vou escolher nada. Não vou me comprometer com livros específicos para 2022. Vou me comprometer com algumas coisas, mas não livros. Em 2022, a gente vai comemorar a Semana de Arte Moderna, né? O centenário da Semana de Arte Moderna. E aí, eu até deixei no Instagram, consultei vocês, deixei no Instagram, na comunidade do YouTube. Perguntei o que vocês gostariam de ver sobre a Semana de Arte Moderna aqui. Aí, vocês deixaram, estão deixando ainda muitas sugestões. Não vou conseguir dar conta de tudo, mas eu vou atendê-las ao máximo que eu puder. E o que eu estou pensando em fazer? A Semana de Arte Moderna foi de 11 a 18 de fevereiro. E aí, eu estou pensando em, de 11 a 18 de fevereiro de 2022, publicar vídeos todos os dias, cada dia, tratando de um aspecto, a Semana de Arte Moderna. Então, assim, estou até pensando em fazer o que esperar de Mário de Andrade, né? Dentre esses vídeos, sei lá, pílulas de interpretação de Os Sapos, do Manuel Bandeira. Então, eu estou pensando em algumas coisas, assim. Eu ainda estou montando a minha programação de 22. E aí, eu estou pensando em publicar todos os dias. Então, assim, eu tenho que me organizar desde agora, porque vocês sabem que eu estou com pouco tempo, né? Sempre tenho pouco tempo. Então, eu tenho que me organizar com antecedência. Uma outra coisa que eu me comprometi com vocês é ler o Ulisses, né? Eu me comprometi onde? No YouTube, na comunidade do YouTube e no Instagram. Então, em 2022, eu vou ler o Ulisses. E quem puder ler o Ulisses comigo, vai ser um prazer. Como vai ser a divisão? É um livro muito difícil de dividir. Então, não dá para fazer divisão por capítulo. Não dá para fazer... Enfim, não dá. Não dá para marcar páginas, porque cada um vai ler uma edição. Então, o que eu propus? Você pega a edição que você tiver e divide em 12 partes. Cada parte, a gente lê um mês. Sequencialmente, óbvio. Então, pega a sua edição, divide em 12. E aí, a gente vai ler um mês e no mês seguinte, né? No esquema de sempre, eu venho e comendo. Ah, vai ter a leitura de apoio e tal. O que eu tiver aqui, eu acho que eu tenho algumas coisas. Para apoiar no primeiro vídeo que eu fizer, eu indico a vocês. Então, a gente vai ter por mês um vídeo sobre o Ulisse do Joyce. Tem também essa questão da Semana de Arte Moderna. E eu não sei, talvez eu fique o ano de 2022 inteiro, mas, né? Tratando, focada nos modernistas, projeto modernista, pré-modernista, sabe? Trazendo coisas, né? Pontualmente, uma aqui, outra ali. E talvez, vamos ver se com a semana eu dou conta de tratar tudo que eu quero ou se vai ficar sobrando coisas. E aí, bom, vou tratando no decorrer do ano. Vou ver se faço, pelo menos uns três, esperar de, né? Vocês sabem que esse quadro, embora vocês gostem muito, é um quadro que me demanda muito tempo. Porque eu tenho que ter lido tudo do autor, né? Que eu tenho e eu não estou querendo esse compromisso de ter leitura já encomendada, pré-combinada já. Porque isso me engessa demais. É por isso até que eu não vou citar 12 livros, 10 livros para ler em 2022. Chegou um ponto que tudo que eu tinha que ler era para cumprir algum projeto, alguma coisa. E isso estava virando um peso para mim, né? Então, não é para virar peso. Eu já tenho vários pesos na vida. Então, é para ser mais agradável. Eu quero ter a liberdade de escolher o que eu vou ler. A gente vai ler o Ulisse, vai ler o Ulisse. Mas aí eu quero ter mais liberdade de escolher outras coisas para ler. Em 2022, eu vou ter outros projetos de trabalho que vão me demandar muita leitura. E aí eu vou mostrando, vou comentando aqui. Em 2022, outra coisa legal também, em relação à Semana de Acha Moderna. Eu estou trabalhando na organização de um livro sobre isso. Então, acho que vai ter artigo meu também. Então, por isso que eu também estou mais voltada para essa questão de 22, da Semana de Acha Moderna, as comemorações e tal. Uma outra coisa para 2022 é, naquele vídeo de perguntas e respostas, alguém me pediu para falar sobre as escolas literárias. Daria para responder uma pergunta sobre isso, né? Eu falei, bom, tem que fazer vídeo à parte. Aí eu percebi que, acho que o mais indicado é fazer um vídeo para cada escola literária. A gente está falando de umas 14. Então, acho que vou passar o ano todo também falando sobre escolas literárias, né? Vocês pediram até ordem cronológica. Então, tá. Então, a gente começa com o trovadorismo e tal. Então, é mais um projeto para 2022. Então, percebam que... Eu acho que já está bom de projeto, né? Não vou me comprometer com muito mais coisa que isso, porque depois eu não dou conta, né? Tem que ser mais leve para mim, senão fica muito puxado. Gostaria de aproveitar para pedir a vocês para sugerir o que vocês querem ver aqui neste canal. O que vocês querem ver em 2022, assim? Não vou prometer cumprir tudo, porque vocês pedem coisas assim mirabolantes, coisas assim que eu penso. Nossa, se meu trabalho fosse só o canal no YouTube, ainda seria difícil de dar conta, de atender o pedido. Agora, imagina com dois empregos, né? Então, assim, você pode pedir o que vocês considerarem interessante e o que for possível atender, atenderei com prazer. Então, é isso. Curta esse vídeo, comente aí, se expresse, eu vou adorar saber. Se inscreva neste canal, caso ainda você não seja inscrito. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.